O Tribunal de Contas do Estado vai fazer uma homenagem ao ex-governador Augusto Franco. A sede do órgão terá o nome do ex-governador, que é considerado o maior político e empresário de todos os tempos em Sergipe. O presidente do TCE, Ulisses Andrade, veio hoje ao sistema Atalaia de Comunicação. O presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, Ulisses Andrade, foi recebido pelo empresário Walter Franco e pelo diretor de jornalismo Eduardo Duvalle. Na sala de reunião também estavam o diretor de novos negócios da TV Atalaia, Carlos Eduardo, e o diretor de imprensa do Tribunal de Contas, Teutônio Neto. O sistema Atalaia de Comunicação é um veículo de comunicação extremamente importante para o Estado, tem uma convivência muito boa com as instituições, valoriza as instituições, de certa forma contribui muito para a autoestima dos servidores, é uma emissora que orgulha Sergipe. O doutor Walter é um empresário de vanguarda, um homem ligado com as coisas de Sergipe, e para a gente é muito importante manter esse elo, manter essa comunicação, para que as coisas continuem como sempre foram e, se possível, melhorar mais ainda. Nós precisamos do apoio da imprensa, porque a imprensa é extremamente importante, tanto na questão da informação como na investigação. Nós precisamos da imprensa, a sociedade precisa ficar informada dos atos do tribunal. E a TV Atalaia tem um papel fundamental. Sobre os trabalhos desse mandato, nos próximos dois anos, o presidente pretende fiscalizar ainda mais as contas dos municípios. Nós vamos buscar aperfeiçoar os nossos funcionários, buscar meios mais eficazes de fiscalizar, vamos buscar entendimentos e atuar de forma pedagógica com os jurisdicionados, quer seja prefeitos, quer seja presidente de câmaras, quer seja secretários de governos. Além disso, a visita trouxe uma boa notícia para o empresário Walter Franco. Agora, o edifício-sede do Tribunal de Contas de Sergipe passa a ter o nome do ex-governador Augusto Franco, pai do empresário. Eu fiz uma propositura aos meus demais pares e a maioria concordou que o nome do Tribunal de Contas passasse agora a ser denominado de edifício doutor Augusto Franco. Acho que uma justa homenagem foi ele que criou aquela área, o distrito, o centro administrativo e dentro desses centros estão instituições importantes como o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Hospital João Alves, Secretaria da Fazenda. Então, eu acho que é uma homenagem que o Tribunal faz, eu acho que com muita justiça, para a gente ficar lembrando sempre de um homem que engrandeceu muito o Estado de Sergipe. O empresário Walter Franco agradeceu a homenagem. Inicialmente, eu quero agradecer a visita do presidente Ulisses ao sistema taler de comunicação e agradecer essa homenagem que ele e o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe presta ao ex-governador Augusto Franco. Muito obrigado. Ninguém esquece doutor Augusto, né? Inesquecível.